Música Sim, exatamente A gente tá fazendo essa batalha das venenosas agora mensalmente, certo? Que é uma homenagem aí a nossa parceira Venenosa MC Venenosa presente sempre, certo? Sempre, mano Enquanto vem uma batalha de rima, Venenosa estará presente, mano Real, real Da hora, tamo ao vivo aqui pelo Twitch, certo? Quem tá chegando aí, compartilha a live, beleza? E fica atente aí pra votação, beleza? Eu sou o Júpiter, pra quem não me conhece Aqui é Sarah Donato E a gente é o Rap Pelo Size E nosso querido DJ Tayan Que cabe ali muito doido na controladora, isso mesmo Chama Daquele jeitão Então é isso Vamos começar a batalha? Bora começar, né? Vai ter um sorteio, é isso? Vai Então chama Aqui ó, deixa eu pegar um Eu vou começar então, hein? No papelzinho Tão, 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 tão Respeta os mano que andam comigo Porque todos eles jogavam na lama Tô de chuteira e de caneleira Não joga descalço mesmo tendo grana Você não viu quando eu rimei com fome E quer criticar se hoje eu tenho fama Fica piando se não for melhor E se quer o pneu, se paga minhas contas Traz um roi... E aí E aí